O Saber Direito desta semana é com o advogado e professor de Direito do Consumidor, Paulo Roque Cury. O curso é sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nas cinco aulas, ele fala das proteções e garantias asseguradas na lei e explica as relações de consumo. Meu nome é Paulo Roque Cury. Agradeço inicialmente à TV Justiça, que me convidou para lecionar aqui durante cinco dias, durante cinco aulas, esse curso de Direito do Consumidor na atualidade. Já lecionei e leciono ainda essa disciplina de Direito do Consumidor em várias faculdades, institutos de pós-graduação. E no início, quando começou a ter essa disciplina nas grades da faculdade, havia uma grande dificuldade de saber exatamente onde se encaixava o Direito do Consumidor. E, por isso, eu me debrucei e cheguei até a escrever um livro, que hoje está na sexta edição, sobre Direito do Consumidor, Contratos e Responsabilidade Civil. E é um roteiro básico de como o aluno pode, na verdade, lidar com os grandes temas do Direito do Consumidor. E, nessas cinco aulas que estaremos aqui, eu procurarei passar a todos os alunos, a todos que estão nos assistindo, umas ideias básicas de como compreender o Direito do Consumidor. Nesse primeiro encontro de hoje, nós vamos falar sobre o Direito do Consumidor e a sua vulnerabilidade. Vamos trabalhar a questão do déficit, do grande problema do consumidor, que é o problema da sua autonomia da vontade e os problemas decorrentes dessa sua autonomia da vontade nas suas mais variadas relações que ele tem no mercado. Primeiramente, o seguinte, é bom ter em mente que, se o consumidor, ele tivesse condições plenas de autodeterminação, o que eu quero dizer? Condições plenas de autoproteção. O Estado não teria feito o grande avanço que fez no sentido de dar-lhe leis em todo o país, não só aqui, como na Europa, nos Estados Unidos, mas a verdade é que o consumidor não tem condições de exercer a sua autoproteção. Ele não tem condições de autodefesa na grande maioria das situações que ele lida no dia a dia. Então, por isso, o Estado lhe deu, no caso do Brasil, uma lei específica, que é a Lei 8.078 de 90, o chamado Código de Defesa do Consumidor, para dar a esse consumidor um estatuto de proteção. Mas, veja bem, quando o Estado brasileiro dá a este consumidor esse estatuto de proteção, não está dando a esse consumidor nenhum privilégio. Porque, se desse privilégio ao consumidor, estaria alguma coisa errada com o princípio da Constituição que rege todos nós, todos os cidadãos, que todos serão tratados de forma igual perante a lei. Então, se eu dou privilégio, eu estou ferindo a igualdade. Na verdade, o Estatuto do Direito do Consumidor vem exatamente para garantir essa igualdade. Porque percebeu-se que, diante da disparidade do poderio econômico e da dificuldade do próprio consumidor de lidar com algumas situações técnicas, que o consumidor contratava em grande desvantagem. Então, o que se fez? Deu ao consumidor um estatuto de defesa, uma lei, o Código de Defesa do Consumidor, exatamente para, de certa maneira, o fornecedor que está aqui nessa posição, numa posição de maior vantagem, para tentar equalizar, equilibrar minimamente essa relação. Então, veja, antes da existência do Código de Defesa do Consumidor, trabalhava-se com a ideia de que ninguém poderia, numa contratação, contratar contra o seu próprio interesse. Por quê? Livre para contratar ou não. Ele não seria obrigado a contratar. Por que sentido, então, um consumidor, como qualquer contratante, contrataria qualquer contrato contra o seu interesse específico, prejudicando-o a si próprio. Mas, na verdade, o que se percebeu, ao longo da aplicação máxima desse que é o princípio da autonomia da vontade, que é cada um regulando com o próximo os seus próprios interesses, percebeu que não é bem assim, que muitas vezes, contratantes que estão em posição de vantagem, acabam se utilizando dessa situação da vantagem, de vantagem, para prejudicar o outro, impondo mais direito, impondo mais obrigações a esse outro contratante, prejudicando assim de forma exagerada a posição do outro. Daí que o Estado vem, muito antes de falarmos em direito consumidor, o Estado vem num chamado movimento de dirigismo contratual. Se antes era uma palavra feia, pós-Revolução Francesa, o Estado interferir nos contratos, a partir do início do século XX, já começou-se a entender que era necessário o Estado interferir nos contratos, exatamente para proteger aqueles que estavam em situação de vantagem. Foi assim, no primeiro momento, no direito do trabalho. Uma das primeiras intervenções do Estado no domínio dos contratos foi exatamente para proteger a posição daquele que estava em desvantagem nas contratações, que era exatamente o trabalhador. Então, vários países, inclusive o Brasil, deram ao trabalhador um estatuto de proteção, uma lei de proteção, exatamente para tentar igualar minimamente a relação desse trabalhador com o fornecedor. Ao fazer isso, o que o Estado fez? Limitou a autonomia da vontade. Ele limita a autonomia da vontade exatamente para impedir o abuso daquele que está em melhor situação de exercer essa autonomia. Um que está em melhor situação de exercer a autonomia implica que o outro que está com ele contratando está em uma situação mais vulnerável, mais frágil para o exercício dessa autonomia da vontade. Pois bem. E daí nós vamos ver dentro do ordenamento brasileiro, no decorrer do século XX, várias leis obedecendo a esse princípio de que se eu identifico um grupo, uma classe de pessoas que sofrem com essa má contratação, que é frequentemente vítima de abusos no mercado, por essas más práticas, o Estado vai dar uma proteção. Isso foi sendo feito de forma palotina. Fez isso com os trabalhadores, dando essa proteção. Hoje, no Brasil, nós temos a CLT. Depois, na questão da lei de locações, foi na década de 30, já tínhamos uma lei de locações já para proteger a posição do inquilino. Depois, vamos vir na questão do mutuário, dos empréstimos para proteger a posição do mutuário, impedindo a contratação de juros abusivos, isso ainda na década de 30. Vamos ter, na década de 60, por conta dos loteamentos e do crescimento da venda de unidades na planta, nós vamos ter uma proteção do adquirente de unidades imobiliárias, vamos ter também a proteção das pessoas que adquiriam lotes para edificação de suas casas, sempre da perspectiva de proteger essas pessoas que estavam numa posição de maior vulnerabilidade, de maior exposição perante o outro contratante. Mas como, nesse contexto, é que vai surgir o Código de Defesa do Consumidor? Pode dizer, mas essas leis, de alguma forma, a lei que protegeu o inquilino, a lei que protegeu o adquirente na incorporação imobiliária, a lei que protegeu o mutuário na contratação de empréstimos para evitar a contratação de empréstimos abusivos, essas leis e outras, de alguma forma, já não protegeu o consumidor, onde é que entra o Código de Defesa do Consumidor? Qual que seria aí a grande vantagem do Código de Defesa do Consumidor? A grande vantagem do Código de Defesa do Consumidor está que ele não cuida de nenhum contrato específico, mas cuida de todos ao mesmo tempo. Ou seja, onde exista uma relação de consumo, que nós vamos definir daqui a pouco como configura essa relação de consumo, seja no contrato de seguro, seja no contrato de compra e venda, seja no contrato de empréstimo, seja no contrato de prestação de serviço, seja em qualquer contratação, onde haja um consumidor contratando com o fornecedor, vem o Estatuto do Código de Defesa do Consumidor, proteger este consumidor no sentido não de lhe outorgar vantagens, mas no sentido de evitar que esse consumidor tenha contratações abusivas que o coloque numa situação de desvantagem exagerada, que o coloque numa situação de flagrante desequilíbrio. Então, vocês vão ver que muito antes da lei que trata dos planos de saúde, os juízes brasileiros já aplicavam o Código de Defesa do Consumidor para proteger o consumidor dos planos de saúde. embora o Código de Defesa do Consumidor não tenha nenhuma palavra mencionando expressamente o contrato de plano de saúde. Mas, como disse anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor não cuida de um contrato específico, mas, ao mesmo tempo, cuida de todos onde exista uma relação de consumo. E essa orientação, ela surge, no caso brasileiro, a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88 vai dizer que, em todos os momentos em que você, para ter um direito fundamental, precisa de uma intervenção maior do Estado, para assegurar esse direito fundamental, o Estado, assim, deve proceder. É nesse sentido que, no artigo 5º, inciso 32, consagrou pela primeira vez, num terço constitucional, a defesa do consumidor. Dizendo que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E, a partir da Constituição de 88, dois anos depois, nós já tínhamos, na forma da lei, um Estatuto de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, de 90, o nosso Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, mas qual que seria a vantagem de um código, do nosso Código de Defesa do Consumidor? Por que ele é, propriamente, chamado de um código e não de uma lei de defesa do consumidor? Por conta de uma razão muito simples. É que uma lei cuida de um assunto específico, como a lei dos planos de saúde, só trata de contratos de planos de saúde. Como a lei de locações, só trata da questão relativa aos contratos de locação. Aqui, não. Aqui, nós temos um código que não se limita a tratar de um contrato, como digo, trata de vários contratos, de várias relações, onde esteja presente uma relação de consumo e não se limita a tratar apenas da questão do direito material. Ou dizer que o consumidor tem direito à informação, que o consumidor tem direito à proteção da sua saúde e da sua segurança. Não. Cuida também de aspectos processuais do direito processual. Cuida também de aspectos no domínio do direito processual. Trata das ações coletivas, dos legitimados para propor essas ações coletivas, da extensão da sentença, quando julga uma ação coletiva. Cuida também o código do direito administrativo do consumidor, do sistema administrativo de defesa do consumidor, dos PROCONS, de como desse relacionamento do grande sistema de defesa administrativo do consumidor. E estabelece também penas, no âmbito penal, para várias violações dos direitos dos consumidores, como relação à publicidade abusiva, patrocinada de forma dolosa, intencional mesmo, pelo fornecedor. E daí veja o seguinte, não se limitou a cuidar de um direito civil material. O código está tratando de várias questões de forma a proteger, de maneira mais ampla, o consumidor brasileiro. Então, por isso, ele não é chamado de uma lei de defesa do consumidor, e sim de um código de defesa do consumidor, que ele é muito mais amplo. Mas aqui, uma advertência inicial ao estudioso, ao aluno, que quer conhecer mais o direito do consumidor. Ele não consegue conhecer o direito do consumidor apenas pelo direito do consumidor. Aqui, o aluno tem que ter uma noção muito clara, que ele não consegue compreender o direito do consumidor apenas focando no código de defesa do consumidor. Ele tem que conhecer outras áreas do direito. Por que que eu digo isso? Veja o seguinte, o código de defesa do consumidor, ele cuida, como falamos, de tudo que envolve uma relação de consumo. Então, naturalmente, ele vai tratar do contrato de seguro. Ele vai tratar também do contrato de compra e venda. Mas ele não diz uma palavra sobre o contrato de compra e venda, ele não diz uma palavra sobre o contrato de seguro. Daí que, para aplicar de forma adequada, racional, o código de defesa do consumidor, é muito importante que esse estudioso conheça o Instituto do Contrato de Compra e Venda, por exemplo. Conheça o Instituto do Contrato de Seguro, com suas peculiaridades. Da mesma forma, o contrato de empréstimo do multo bancário, com suas particularidades. Porque daí, entendendo como isso funciona, e esses institutos geralmente são tratados no Código Civil, na parte de obrigações e contratos, aí ele vai conseguir, diante de um problema, entendendo como aquilo é na realidade, como esse instituto funciona, aplicar a ele os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Porque se ele não conhece adequadamente como funciona esse instituto, ele vai bater cabeça. Então, daí que há, na verdade, uma necessária interdisciplinaridade, é uma comunicação permanente com outras disciplinas do direito, que um estudioso do direito do consumidor deve fazer, para que ele aplique de uma maneira mais sensata, mais racional e mais coerente com o ordenamento, tudo que diga respeito ao direito do consumidor. Então, hoje, nós podemos dizer, com esse Código, o consumidor brasileiro tem, podemos dizer, uma das leis mais modernas, um dos códigos, melhor dizendo, mais modernos de todo o mundo que trata dos direitos dos consumidores. Vamos agora à primeira pergunta da nossa aula. Essa é uma questão que é um desafio para o direito do consumidor, pois diz, ter apenas um código moderno não resolve. Nós temos outras questões complementares, fundamentais, para que se garanta a plena efetividade do Código de Defesa do Consumidor. E daí, se não existir fiscalização por parte do Estado, se a fiscalização não é adequada, se ela é falha, veja o que vai acontecer. Aquele consumidor, na sua demanda diária, não sendo atendido, ele vai onde? Vai aos PROCONS. Dos PROCONS, não resolvendo, ele vai onde? Vai à Justiça, vai aos Juizados Especiais. Então, isso cria para o consumidor essa ideia de que as coisas não estão funcionando. Mas não é por conta da lei. Não é o problema da lei. A lei é boa, o código é bom. Vários países, quando vão fazer suas legislações de consumidores, vão aperfeiçoar, eles têm lá em cima da mesa exatamente o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, que é considerado um dos melhores do mundo. Mas veja, cada país tem suas instituições, tem seu modelo de funcionamento, onde a fiscalização ela é fundamental para que qualquer direito seja plenamente assegurado. Porque a fiscalização é que garante a punição. Fiscalizado, aquele que descumpre vai temer a punição. Mas se a fiscalização não é exercida de forma adequada, com muitas falhas, então o que vai acontecer? Vai deixar esse consumidor numa situação de solidão. ele, para exercer um direito básico dele, ele tem que ir à justiça. É por isso que os PROCONs estão aí cheios de reclamações dos consumidores, é por isso que os juizados especiais estão aí repletos de ações de consumidores, e o ideal é que esse número de ações comece a cair. Mas ele vai cair quando? Ele vai cair a partir do momento em que a fiscalização for mais eficaz. Porque o fornecedor vai pensar duas vezes antes de violar um direito do consumidor. Há bons fornecedores que entendem a lógica do código e entendem que, cumprindo os direitos dos consumidores, fazendo valer os direitos dos consumidores sem muita resistência, eles estão criando, na verdade, um atrativo para o seu próprio negócio. Estão criando mais um ponto positivo para a sua imagem, para fidelizar esse público consumidor. Mas, infelizmente, há uma parte dos fornecedores que trabalha na lógica de quem vai me dar problema. Aquele que vai me dar problema, nem sempre todo aquele que teve um direito violado, ele vai à justiça, ele vai reclamar. É sempre uma pequena parte que reclama. Daí, se ele for à justiça amanhã, depois do tempo que demorar para resolver o problema dele, aí eu vou e resolvo a situação dele individual. Mas a coletividade de consumidores, essa permaneceu sem atendimento. Ela permaneceu, de certa maneira, desprotegida. Então, quer dizer, não basta a lei, não basta o código. Já avançou muito, mas o Estado brasileiro, não só na área do consumidor, esse não é um problema específico do Estado brasileiro relativo ao direito do consumidor apenas. Na verdade, nós vamos observar que o Estado brasileiro ainda está amadurecendo e essa fiscalização é fundamental em todas as áreas onde se quer implementar um direito. Sem fiscalização, você está dando um sinal ao infrator de que vale a pena descumprir a lei, desobedecer a lei. E não é essa a sensação que deve o Estado brasileiro ou qualquer Estado passar aos seus cidadãos. Pois bem, o código encerra o que podemos dizer, um grande estatuto, um microsistema, verdadeiramente falando, de defesa do consumidor. Mas, como dissemos no início do curso, para que haja a proteção do código, para que haja a intervenção do código numa relação, é preciso que ela seja uma relação de consumo. E como, então, configura uma relação de consumo? O primeiro ponto essencial é que haja nessa relação um consumidor com todas as qualificações dadas a ele pelo legislador. Se esse consumidor não existe com as qualificações dadas a ele pelo legislador, não tem como aplicar nessa situação específica o código de defesa do consumidor. Primeira questão básica, não é o fato de adquirir um produto ou serviço que faz dessa pessoa que adquire o produto ou serviço consumidora, perante a lei. É preciso mais, é preciso que tenha aí nessa pessoa que se quer ter a condição de consumidor algumas qualificações necessárias. Primeiramente, pelo artigo 2º do código, nós temos o conceito mais utilizado do consumidor. Mas eu quero chamar a atenção, nesse primeiro momento, que o código não tem apenas um conceito de consumidor. O mais importante está no artigo 2º, mas o código brasileiro tem 4 conceitos de consumidor. O primeiro conceito é do artigo 2º, o mais importante deles é o que mais se recorre. que diz, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Essa palavra, esse termo, melhor dizendo, destinatário final, é que vai caracterizar a figura do consumidor. Portanto, não basta ir ao mercado e retirar um produto ou serviço. É preciso que a pessoa que vá ao mercado e retire um produto ou serviço, ela o faça na condição de destinatária final deste produto ou serviço. Então, como a pessoa se torna destinatária final de um produto ou serviço? É utilizando esse produto ou serviço para uso próprio. O que é o uso próprio? O uso próprio de um produto ou serviço é exatamente não utilizá-lo ou consumí-lo com fins exclusivamente econômicos, em outras palavras, com a finalidade lucrativa. Exemplificando, o consumidor que vai a uma concessionária e adquire um veículo para o lazer de sua família ou para servir às necessidades de locomoção de sua família. Ele não está adquirindo esse veículo para satisfazer uma necessidade eminentemente econômica. É para satisfazer a necessidade de uso pessoal. Nessa circunstância, o consumidor, quando faz isso, ele se qualifica como destinatário final, porque ele não vai revender esse veículo imediatamente para oferir lucro na aquisição do veículo. Ele vai utilizar sem interesse de lucro, para satisfação de suas necessidades pessoais ou de sua família. Agora vamos. Esse mesmo carro pode ser adquirido para satisfazer uma necessidade pessoal, não para o uso próprio de quem adquire. Exemplo, o taxista ou uma empresa de ônibus que adquire um ônibus, ela não está adquirindo esse ônibus como destinatário final, porque o ônibus vai ser utilizado na sua atividade fim, vai ser utilizado com objetivos primeiramente econômicos. Da mesma maneira que o taxista, quando adquire o seu táxi, ele não adquire o táxi para a satisfação de um interesse eminentemente pessoal para uso próprio. Ele está usando o veículo para o táxi para a satisfação de um interesse eminentemente econômico para utilizá-lo na sua atividade. Daí que, nesse primeiro momento, essas pessoas não podem ser qualificadas como consumidoras, porque não utilizam esse produto ou serviço como destinatárias finais dos mesmos. Agora vamos a uma pergunta do aluno. Gostaria de saber se o taxista, no exercício de sua atividade, pode ter a proteção do código como consumidor? Veja aí que chamamos a atenção. Como dissemos inicialmente, o taxista, ele não se enquadra como consumidor. Mas, como dissemos, o código não tem apenas um conceito de consumidor. O código tem quatro conceitos de consumidor. Ele poderia se encaixar no conceito do artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Porque esse é um conceito por equiparação. Pelo artigo 29, são equiparados a consumidores, podem ser equiparados a consumidores, a condição de consumidor, todos aqueles, inclusive pessoas determináveis ou não, que estão expostas às práticas nele previstas. Então, veja, o taxista, ele, embora não seja consumidor, ele pode estar sujeito, está exposto a uma prática abusiva e sem condição de reação, sem condição de auto-proteção, da mesma maneira que um consumidor. Então, daí, o juiz avericando a situação específica, pode simplesmente aplicar a essa situação do taxista que ele reclama, todo o sistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor. Mas, para isso, há um elemento fundamental. E assim tem decidido, em várias oportunidades, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça. É que, se o consumidor, no artigo 2º, ele não precisa demonstrar sua vulnerabilidade, o que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é qualquer situação de deficiência que o consumidor tem de auto-proteção no caso específico. Pode ser uma deficiência relativa à disparidade do poder econômico do fornecedor, que, de tão forte, que é o poder econômico do fornecedor, esse consumidor não consegue minimamente interferir na relação do contrato? Há uma outra situação, que é de uma vulnerabilidade técnica. O que é a vulnerabilidade técnica? Aí, ainda que não esteja presente uma situação de inferioridade econômica, de disparidade econômica, o consumidor como leigo, como não profissional, ele adquire produtos como destinatário final, ele não conhece propriamente do mecanismo de funcionamento de todos os produtos e serviços que ele precisa adquirir. Então, nessa circunstância, ele vai contratar, mas vai contratar em situação de desequilíbrio, porque não conhece razoavelmente os elementos técnicos, todas as situações técnicas que lhe permitiriam uma contratação mais racional, mais consciente. Então, essas duas situações, essas duas maiores espécies de vulnerabilidade econômica e técnica, para o caso do consumidor do artigo 2º, ele não precisa demonstrar. Ele apenas se qualificando e vendo ali o caso concreto, que ele adquiriu produto para uso próprio, a presunção de vulnerabilidade é absoluta, seja ela técnica, seja ela econômica. Agora, para o caso do artigo 29, é necessário que este consumidor demonstre uma situação específica de vulnerabilidade. Para dizer o seguinte, olha, eu realmente não sou consumidor pela lei, pelo artigo 2º, mas posso equiparar a condição do consumidor, posso ter uma proteção tal qual o consumidor do artigo 2º teria, porque, no caso específico, eu não tive condição de auto-proteção, de autodefesa. E não tive por quê? Exatamente por conta de uma situação específica de vulnerabilidade que atingiu a mim, seja ela técnica ou econômica, da mesma forma que atingiria o consumidor do artigo 2º. Então, daí, esse taxista, que não é o consumidor do artigo 2º, porque ele não adquire o produto táxi, o veículo, melhor dizendo, como destinatário final, ele não adquire para uso próprio, ele adquire sim, como os europeus gostam de dizer, para um uso profissional, ele pode acabar se enquadrando como consumidor por equiparação do artigo 29. Agora, para além disso, nós temos ainda o conceito do consumidor do parágrafo único do artigo 2º, onde diz que se considera consumidor a coletividade de pessoas que haja intervindo na relação de consumo. Aqui, o Código, na verdade, está protegendo o consumidor coletivo, mas esse conceito, ele tem sentido por conta de quê? Por conta dos legitimados coletivos que o Código assim qualificou para a proteção dos interesses e direitos dos consumidores. Nesse caso, o Código estabelece que o Ministério Público, as associações de defesa do consumidor, podem defender na justiça interesses coletivos dos consumidores, sem que os consumidores tenham dado, seja o Ministério Público, seja a associação específica, uma autorização específica para a defesa, por exemplo, desses consumidores diante de uma demanda envolvendo várias escolas para questionar o aumento das mensalidades escolares. Mas, o que o Ministério Público, a associação de consumidor vai dizer? Olha, eu estou defendendo aqui o consumidor do parágrafo único do artigo 2º, que é uma coletividade de pessoas que, de certa maneira, foi atingida por uma medida da escola, da mesma maneira. Então, essas pessoas sofreram, estão sofrendo intervenção direta de um ato do fornecedor e, por conta de economia processual, de várias questões, inclusive da economia processual, fica muito mais racional que o único ente ingresse na justiça defendendo o interesse de todos esses consumidores. Então, daí é que você precisava ter o conceito do consumidor contratual coletivo, porque a coletividade de pessoas que haja intervindo na relação de consumo, ela só intervém através do contrato. E, aí, pode fazer essa defesa o Ministério Público, pode fazer essa defesa, inclusive, as associações de consumidores. O artigo 29, pelo artigo 29, também é possível essa defesa. Mas, o artigo 29 não exige que haja um contrato específico. Por quê? Basta que a pessoa esteja exposta, ainda que, efetivamente, ela não tenha sofrido o ônus de qualquer problema específico ainda, de qualquer prejuízo econômico, por conta de uma conduta do consumidor, do fornecedor, melhor dizendo. Imagine a situação de um fornecedor que coloca uma publicidade nas redes de rádio e televisão, onde o Ministério Público vem entender que essa publicidade é abusiva. Pode nenhum consumidor ter adquirido ainda esse produto, mas legitima o Ministério Público, como uma associação de defesa do consumidor, a ingressar em juízo na justiça, pedindo a proteção de todos aqueles potenciais consumidores daquele produto, que poderiam vir a se sensibilizar e se convencerem pela publicidade a adquirir um produto ou serviço. O Ministério Público vai dizer o seguinte, olha, essa publicidade tem todo o formato de uma publicidade abusiva, está prejudicando os interesses daqueles que amanhã poderão ser os potenciais consumidores, que serão, na verdade, os consumidores definitivos desses produtos ou serviços, e nós não queremos que isso aconteça. Então, para prevenir, ingressa na justiça para afastar uma publicidade abusiva, mas está defendendo que consumidor se ele ainda não consumiu? O chamado consumidor potencial, que também é protegido pelo conceito do artigo 29. Se contratou a um contrato em massa, pode utilizar simplesmente o parágrafo único do artigo 2º. Então, nós temos até aqui três conceitos consumidor. O conceito consumidor do artigo 2º, o conceito consumidor do parágrafo único do artigo 2º, o conceito do consumidor do artigo 29. E ainda temos o último conceito de consumidor, que é o conceito do consumidor do artigo 17. Pelo artigo 17, diz que são equiparados à condição de consumidor todas as vítimas do evento. Esse conceito existe basicamente para efeitos de ações indenizatórias. Aqui, muitas vezes, há um acidente de consumo. O que é um acidente de consumo? Nós vamos ver na aula específica de responsabilidade civil. Mas, por ora, fiquem com essa definição. É todo aquele acidente que causa danos à saúde ou à segurança do consumidor que tem como causa um defeito do produto ou serviço. Então, veja, quando o legislador diz no artigo 17 que equipara-se a consumidor e tem a proteção do código todas as vítimas do evento, ele está dizendo todas as vítimas de um produto ou serviço defeituoso. Então, imagine, não houve aquele acidente da TAM em 96, em São Paulo? Você tem ali, no primeiro momento, os consumidores passageiros que são os consumidores direto que contrataram o serviço de transporte e se equiparam a consumidores. Seus familiares, assim, vão requerer, requereram, com base no artigo 2º. Mas, o acidente vitimou também as pessoas que estavam em solo. Pessoas que não tinham contratado nada, não tinham nenhuma relação contratual com a companhia aérea. Então, por força do artigo 17, o mesmo tratamento que vai se dar às vítimas diretas, como consumidoras diretas, do contrato de transporte aéreo, tem que ser dado também a essas vítimas que nenhum contrato tinham ou com a empresa aérea. Então, daí, a mesma indenização, o mesmo direito à indenização que tem o consumidor do artigo 2º, aquele, o familiar do consumidor do artigo 2º, aquele que contratou a passagem, o serviço de transporte, tem também essa pessoa que estava em solo, que ou que, infelizmente, acabou falecendo, ou que teve sua casa destruída, não faleceu, mas teve sua casa destruída, ou seja, ali, não importa que seja uma empresa, não importa que seja um estabelecimento comercial, todos, naquele momento, serão tratados como consumidores. para efeitos de responsabilidade civil, para efeitos de ações indenizatórias. Da mesma maneira, a pessoa que compra um carro e o airbag não funciona, então, tem uma relação contratual com a concessionária, pode demandar a concessionária e pode demandar também o fabricante. Mas e o carona? Que nenhuma relação tem com a concessionária e nenhuma relação tem com o fabricante. Então, aplica-se também para ele o artigo 17, como consumidor equiparado, sendo estendido a ele todos os direitos do Código. Mas, antes de falar do conceito de fornecedor, um breve parêntese sobre a questão da pessoa jurídica como consumidora. O Brasil é um dos poucos países do mundo que admite a pessoa jurídica como consumidora. Tanto é que o artigo 2º diz, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produtos como destinatária final. Por que essa resistência à pessoa jurídica? Porque, em regra, a pessoa jurídica não detém a mesma vulnerabilidade do consumidor. Poderia ser protegida pelo artigo 29. Mas, como é protegida diretamente pelo artigo 2º? Então, criou-se um problema grave na interpretação do que seria essa pessoa jurídica, essa empresa que poderia ter a proteção do Código, quando, na maioria das vezes, a empresa está na condição de fornecedora. O que a jurisprudência definiu? O que o entendimento dos tribunais tem definido até aqui? Que a empresa, a pessoa jurídica, poderá ser tratada como consumidora quando ela adquire um produto ou serviço fora da sua atividade fim. O que seria esse produto ou serviço adquirido fora da sua atividade fim? Seria, por exemplo, uma empresa, um estabelecimento, um supermercado que contrata um ar-condicionado. O supermercado que contrata produtos de higiene e limpeza para a limpeza do estabelecimento. Então, seriam situações bem menores, que não envolvem toda a atividade do fornecedor. Agora, aquilo que ele adquire diretamente para a sua atividade está ligado ao exercício direto da sua atividade fim. E, neste caso, não se aplica a ela a condição de consumidora, muito embora ela tenha retirado o produto ou serviço do mercado. Tendo falado dos conceitos de consumidor, é importante chegar ao que seria, então, o conceito de fornecedor. O Código trata do conceito de fornecedor no artigo 3º. Em resumo, ele está dizendo o seguinte, Fornecedor é todo aquele que está habitualmente no mercado, exercendo uma atividade com finalidade lucrativa. Exemplo, o supermercado, o supermercadista, Ele está todo dia vendendo aqueles mesmos produtos e ele está vendendo com interesse e com objetivo de lucro. Então, é evidente, ele se qualifica como fornecedor. A concessionária de automóveis vai aí se qualificar como fornecedora. Por quê? Está exercendo aquela atividade de forma habitual e com interesse lucrativo. Mas por que utiliza-se o termo habitual? Porque a ida esporádica ao mercado não vai qualificar alguém que coloque um produto ou serviço no mercado como fornecedor. Exemplo, você vai trocar de carro e coloca o seu carro à venda no mercado. Você não faz isso corriqueiramente, você não faz isso todos os dias. Esporadicamente, uma vez ou outra, no momento de precisar de trocar ou de comprar um novo veículo, você coloca o seu veículo antigo à venda. Mas você colocou um produto no mercado, mas não coloca de forma habitual. Você fez isso apenas de forma esporádica e eventual. Então, não lhe atrai, isso não faz com que você seja qualificado como fornecedor. Pode ser, inclusive, uma empresa, pode ser, inclusive, uma pessoa física, isso não faz dela fornecedora. Ela tem que ir com habitualidade ao mercado. E nessa habitualidade tem interesse de lucro. Mas é preciso só habitualidade ou é preciso também um interesse lucrativo? É preciso também um interesse lucrativo. Exemplo, o médico que todo final de semana atende numa comunidade carente, ele está lá com habitualidade. Mas ele não cobra as consultas. Faz dele um fornecedor? Não faz. Exatamente porque ele não tem o segundo requisito, que é o objetivo de lucro, que a doutrina diz que é a chamada profissionalidade. Então, teria que conjugar habitualidade com interesse de lucro, que é a profissionalidade. Na ausência de qualquer desses dois requisitos, não faz de quem fornece o serviço no mercado, seja habitualmente ou esporadicamente fornecedor. Agora, vamos ouvir a pergunta do aluno. Gostaria de saber quando o Estado pode ser considerado fornecedor. Veja, o Estado, ele também tem suas empresas que estão no mercado funcionando como empresas da mesma maneira, com o objetivo de lucro, da mesma maneira que empresas privadas. Então, tem aí a Petrobras, tem as companhias de energia, companhias de água. Ele está ali, cobrando habitualmente e sendo remunerado por isso, objetivando o lucro. Então, nessas circunstâncias, toda vez que o Estado vai ao mercado com suas empresas fornecer serviços ou produtos tal qual uma empresa privada forneceria, não importa. Ele vai ser tratado nessa circunstância como fornecedor e terá que cumprir tudo aquilo no que o Código estabelece. Agora, daí tem uma distinção importante na doutrina. A distinção entre serviços públicos próprios e serviços públicos impróprios. O Estado, ele não seria, ele seria considerado fornecedor, melhor dizendo, toda vez que ele fornece ao mercado o chamado serviços públicos impróprios. São serviços, na verdade, que são públicos, mas é o que está fornecendo ali tal qual uma empresa privada forneceria. O serviço de água, o serviço de luz, o serviço no passado, quando ele próprio fornecia o serviço de telefonia e assim por diante. Agora, e esses serviços são, na verdade, não financiados mediante o recolhimento de impostos. Esses serviços são financiados mediante o pagamento de preço ou tarifa e o Estado buscando ali o lucro. Agora, nos chamados serviços públicos próprios, que são aqueles serviços da natureza que estão dentro da atividade própria estatal, como serviço de segurança, serviço de saúde, serviço de educação. Nesses serviços, a maioria da doutrina tem entendido, com algumas divergências, inclusive eu falo sobre isso no meu livro, que não pode ser aplicado aí o Código de Defesa do Consumidor. Embora essa divergência surja porque o Código, em vários momentos, diz que é direito do consumidor a eficaz prestação dos serviços públicos em geral. E alguns chegam a dizer, doutrinadores, olha, aqui não faz distinção se é público ou se é privado. Mas o que prevalece hoje, na doutrina e na jurisprudência, é que só na aplicação dos serviços públicos, é que só no fornecimento dos serviços públicos impróprios, remunerados mediante tarifa, é que haveria aí, propriamente falando, o Estado como fornecedor. Até porque, segundo diz a maioria da doutrina, nos serviços públicos próprios, eles são prestados, independentemente da beneficiária daquele serviço, ter pago ou não pago imposto, ser ou não uma contribuinte do imposto, porque é aí o princípio da universalidade. É a forma do serviço da segurança, que deve ser prestado a todo mundo de forma indistintamente, o serviço de saúde e também o serviço de educação. Agora, seja público ou privado, seja serviço público próprio ou impróprio, o que o consumidor busca, na verdade, é já aí, de certa maneira, uma confusão entre o consumidor e o cidadão. Eu diria que, na verdade, essa relação dos serviços públicos próprios é uma relação que envolve uma relação de cidadania, do cidadão com o Estado, e não uma relação de consumo. Mas, o que o consumidor busca, seja ele serviços públicos, nos serviços públicos próprios ou impróprios, é que todos os serviços prestados no mercado sejam prestados com qualidade e com eficiência. E, muitas vezes, quem mais tem deixado a desejar nessa matéria é o próprio Estado brasileiro com sua ineficiência. Terminando o nosso encontro de hoje, algumas questões parecem básicas e foram tratadas aqui no decorrer da nossa exposição. Primeiramente, a proteção que é dada ao consumidor não constitui privilégio. A proteção dada ao consumidor é uma forma de o Estado buscar garantir a igualdade material na relação com o fornecedor, deixando as relações minimamente equilibradas. O sistema do Código procura abranger toda aquela relação de consumo. É preciso um Estado eficiente fazendo com que essas leis sejam cumpridas. E esse Estado será mais ou menos eficiente na proteção do consumidor, se ele for eficiente na fiscalização, se ele for eficiente na punição. Voltaremos amanhã com o nosso segundo encontro, quando falaremos de questões importantes da defesa do consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.